Dicas para economizar em família Economizar em família é uma ótima ideia, que pode fornecer muita educação para os pequenos, protegendo o futuro financeiro da família. Dentro da família, é muito importante desenvolver a união e o trabalho em equipe. Isso fortalece os laços familiares e ajuda as crianças a se desenvolverem positivamente. Economizar em família é uma ótima ideia, que pode proporcionar uma boa educação aos filhos, protegendo o futuro financeiro de todos. No entanto, para incutir efetivamente o valor da poupança em nossos filhos, obviamente devemos começar a colocar algumas ações em prática. Não podemos ensinar uma coisa, é, com o nosso exemplo, mostrar algo diferente. Lembre-se de que nossos filhos imitarão o que fizermos, muito mais cedo do que podemos imaginar. Vantagens de economizar em família Entenda que há uma diferença entre economizar em família, e o que, na economia, é conhecido como economia familiar. A primeira refere-se ao simples ato voluntário, em que uma família decide poupar dinheiro em uma única conta, para cobrir despesas familiares imediatas, ou por um determinado período. Por outro lado, a economia familiar refere-se simplesmente à diferença entre a renda mensal, e as despesas que uma família tem ao mesmo tempo. Vamos ver quais são as vantagens de economizar em família. Guardar parte da renda familiar permite a formação de capital, o que no futuro dará a opção de adquirir ativos familiares. No caso das crianças, ajuda a desenvolver bons hábitos de economia de dinheiro. Permite a união familiar ao desenvolver objetivos e metas juntos. Ajuda os membros da família a fortalecerem o sentimento de pertencer a um grupo, fundamental para um desenvolvimento social adequado dos mais jovens. Com a economia em família, cada membro fará um esforço, para cumprir os outros elementos da poupança, que são o orçamento, e a redução de despesas. Durante a infância, o capital que pode ser guardado virá diretamente dos provedores. No entanto, é válido virem diretamente através dos filhos, guardando o que sobrar, do que eles levarem para a escola, por exemplo. A ideia neste caso, é desenvolver o hábito nos mais novos. Dicas para economizar em família Lembre-se de que, durante a duração da poupança, um dos objetivos intrínsecos, é ser capaz de cultivar um bom hábito de poupar entre os membros da família. Para isso, regras claras, objetivos e metas devem ser estabelecidos a curto, médio e longo prazo. Além disso, buscamos a satisfação de, no futuro, poder investir em um bem ou serviço, que beneficie toda a família. Mas por onde começar? Bom, tome nota destas dicas práticas para economizar em família. Comece a ensinar os mais novos desde cedo. Envolva os pequenos de maneira simples, dependendo da idade. As crianças mais jovens da família, vão gostar de economizar em um cofrinho. Motive-os, se for o caso, a depositar as moedas que se acumulam durante o dia. Existem muitas agências bancárias e cooperativas de crédito, que permitem abrir contas para crianças, que sejam administradas por seus pais. Se as crianças estiverem em idade escolar, elas podem ser beneficiadas por esse tipo de conta. Pode ser animador para eles ter seu próprio notebook e ver como suas economias crescem à medida em que contribuem. Estabeleça metas para economizar em família. É importante que, em família, vocês se juntem para desenvolver um plano de poupança. Isso é basicamente feito respondendo a perguntas, como Quais são nossos objetivos? Quanto dinheiro precisamos para atingir esses objetivos? Quanto tempo vamos economizar o dinheiro para atingir essas metas? Quanto devemos economizar na semana, ou no mês? Crie um plano de poupança em conjunto. Lembre-se de que a poupança familiar é de responsabilidade dos pais. No entanto, ao economizar em família, envolvemos todos os membros. Assim como você faria com uma poupança normal, para economizar dinheiro em família, é bom elaborar um plano de economia. Para isso, faça as seguintes perguntas. Por que precisamos economizar em família? Quais necessidades existem na família e quais são as mais imediatas? Quais são nossos objetivos de curto, médio ou longo prazo? Faça acordos para reduzir as despesas. Todas as dicas sobre economia de recursos e energia se aplicam tanto aos pais quanto aos filhos, obviamente em aspectos diferentes. Por exemplo, todos podem ajudar a reduzir o custo da eletricidade, ou coisas tão simples quanto comer toda a comida no prato. Se forem ao supermercado juntos, leve uma lista e siga a lista, embora isso seja difícil para os mais novos. Convidamos você a colocar essas dicas em prática, para começar a economizar em família. É, assim, construir um futuro financeiro mais estável. E aí Legenda por Sônia Ruberti